E é o Jaito que vai fazendo a cobertura ali atrás E Arley fez o passe atrás, olha o Alex chegou dentro da área Vai fazer o gol, limpou a jogada bonita, bateu a golaço Gol O laço do Internacional Alex no lance lindo, ele passou pelo Irineu Limpou o Bruno E praticamente sem ângulo ele coloca no fundo das redes O garoto que havia desperdiçado o pênalti abre a contagem no Maracanã, Escobar Que belo gol do Alex, né? Uma mistura aí de iniciativa, habilidade, categoria Passou por três jogadores do Flamengo com uma facilidade O Flamengo chegando pelo lado esquerdo, o Juan fez o cruzamento Olha o toque de cabeça e o gol! Gol do Flamengo Ronaldo Angelim O zagueiro apareceu livre dentro da área Escolheu o canto e o Klemmer só pode olhar a bola morrer no fundo das redes Empata o jogo no Maracanã, o Flamengo Ronaldo Angelim, Escobar Ele ficou livre porque o Sidney saiu ali pra cobertura Achando que o Juan fosse tentar entrar na área ainda Na linha de fundo pra fazer o cruzamento E largou o Ronaldo Angelim, que é o homem que ele vigiava No início do lance lá, quando a bola chegou Fez a abertura, o domínio no peito, puxou pra perna esquerda O corte, vai pintar o segundo do Internacional, bateu e gol! Gol do Inter Adriano fazendo um giro dentro da área Limpou a zaga e colocou no canto Um gol lindíssimo, ele escapa da marcação do Jailton Desempata o Inter no Maracanã na marca de 41 minutos, Escobar É, o Inter fez dois gols muito bonitos Esse do Adriano também, sangue frio Presença na área ali, dominou Poderia ter batido com a perna esquerda Preferiu tirar o Jailton da jogada Pra depois sim, na saída do Bruno, tocar no canto Gol de centroavante, gol de quem sabe fazer gol Vai tentando evitar ali a chegada Fez um lançamento, vai pintar o gol de empate do Flamengo Tóquio, gol! Gol! Gol do Flamengo! Juan na marca de 45 minutos Empata tudo no Maracanã Com categoria, o Clemer saiu, ele tocou pro fundo das redes, Escobar O Juan tava tão livre Que a gente precisaria até de uma imagem mais aberta Pra ter certeza Se ele tinha condição de jogo no momento do passe Não ficou muito claro Mas o passe do Leonardo Moura foi muito bom pra ele Só tava o Juan ali e o Clemer Ele escolheu o canto, jogador de categoria O Juan acaba sendo o destaque do Flamengo Que fez o cruzamento pro primeiro gol E fez o segundo No distinctive 833 Cuidado El prevele O Juan Ojeito É um X O Clai É um Som